Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Gaborim Gaboriella. Eu sou a Gabi e estou aqui para fazer o terceiro vídeo do nosso especial de Natal 2019. Para esse trabalho eu quero fazer gotas de papel. E para isso eu vou utilizar papel craft. Eu peguei uma folha de papel craft e cortei uma tira de 2 cm. Com esse furador eu faço esse trabalho que vocês estão vendo. Vocês podem perceber que esse furador é de borda contínua, porém ele não faz um desenho onduladinho ou de estrelinha na borda. Ele faz como se fosse só um vazado, tá? Eu preferi fazer com esse vazado porque eu achei que fica muito mais bonito do que com papel sólido. Como vocês acabaram de ver na minha mão, ele fica muito mais delicado. Para fazer esse trabalho vocês vão precisar de 5 tirinhas. Uma de 9 cm, duas de 10 cm e duas de 12 cm. De 9 cm vai ser a minha base, porque todos os meus enfeites tem por volta de 9 cm. Os outros dois que eu fiz até agora com vocês tiveram 9 cm. Então todos eles mantiveram o mesmo padrão desse tamanho. Muito bem. Para fazer esse trabalho então, o que eu estou fazendo? Eu peguei a tirinha menor, que é a do meio, e colei a tira de 10 cm bem na ponta. Eu estou fazendo uma colagem com mais ou menos 1 cm de largura. Vocês podem perceber pela minha base. Eu estou usando a base justamente para fazer esse pedaço de cola com tamanho de 1 cm. Daí eu venho depois com a tira maior de 12 cm e repito esse processo. Para eu não precisar ficar segurando por muito tempo, eu coloco um grampo de roupa que eu tenho decorado aqui. Eles são muito parceiros aqui na hora de fazer os meus trabalhos. E agora eu dou continuidade. Eu colo as outras extremidades. E como esse papel de 9 cm é o menor, o papel de 10 cm, quando eu colo, ele forma uma barriguinha. E essa barriguinha com o papel de 12 cm é ainda um pouquinho maior. É por isso que o do meio é 1 cm maior do que o base, que é o de 9, e o outro é de 2 cm maior. Porque assim eu tenho espaço para que os dois tenham espaço para criar essa barriguinha. E também se eu colocasse muito mais tamanho, ia ficar um pouco estranho. Ele ia ficar com uma barriga muito grande, essa gota ia ficar um pouco desproporcional para esse tamanho. Depois que eu deixei secar, eu arredondo as bordas desse trabalho. Eu achei que assim ficou um pouquinho mais delicado. E até mesmo na hora de manipular, não dava tanto problema de enfiar essas pontinhas embaixo da unha. Eu sempre tenho muito cuidado com isso. Para colocar esse furinho com a minha cropa dial, e pode ser qualquer furador circular que vocês tenham, e como de profundidade, eu utilizei 1 quarto de polegada, que eu até mostro para vocês. Se vocês não tiverem ilhós ou não tiverem essa cropa dial, vocês não precisam fazer esse passo de colocar o ilhós. Eu particularmente gosto do acabamento que o ilhós dá, mas também não é algo tão necessário que é crucial para o projeto de vocês. Como tem várias camadas de papel, o papel vai deixar tudo isso firme e não vai rasgar tão facilmente. Como um passo além para esse meu enfeite, eu faço um penduricalinho, um pingentinho, com miçangas que eu tenho aqui em casa. Para o azul eu fiz com miçangas azuis, para o meu enfeite que tem o ilhós verde, eu fiz o penduricalho, o pingentinho, com pedrinhas e quadradinhos verdes que eu tenho aqui. E para esse que é branco, eu vou fazer com miçangas e bolinhas, continhas transparentes, tá? Usem o que vocês tiverem em casa. Se vocês quiserem também, dá super certo de fazer aquele tessel, que parece uma franjinha. Está muito em moda agora para colocar em bolsa, para colocar até no celular, tá? Então dá para a gente enfeitar essas nossas gotas para a árvore de Natal de várias maneiras. É só a gente observar bem o que a gente tem em casa, ou para a gente construir um pingentinho bonito, ou para a gente usar algo que já está meio esquecido ali no armário, na nossa casa, e a gente consegue também enfeitar a nossa árvore com eles. E nada fica desperdiçado, não é mesmo? Para encerrar essa parte da criação do pingente, eu uso um fecho para um finalizador, na verdade, para bijuteria, tá? Fecho ele com o meu alicate. Todos esses materiais eram da época que eu fazia bijuteria, e eu tenho muito material aqui também em casa. Então eu estou buscando usar esses materiais para que eles não fiquem parados aqui pegando o pó. Depois que eu finalizo e fecho esses pingentes, nesse caso eu estou utilizando esse fio que ele é de nylon, e para que ele não desamarre, ou eu passo uma gotinha de esmalte transparente, ou eu faço um pouquinho de calor com o isqueiro como eu fiz, para que ele não solte. E aí agora eu vou prendendo com argolinhas no meu pingentinho. Esse pingentinho não é pesado, tá? E aí eu prendo a gota no pingentinho. E eu achei que o resultado ficou muito bonito e muito delicado. Vai dar aquele brilho, tem a rusticidade do papel craft, e também a delicadeza desses pingentinhos que eu escolhi colocar. Aí é só amarrar alguma linha e pendurar nas nossas árvores. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Um grande beijo e até amanhã!